e aí eu falo se é minha resposta é sim mano tô dentro e vamos pra cima tá ligado pau no cu do bolto quero que ele se foda é isso por aí como porra e o que precisar aí pode contar comigo já pode cheirar com barbosa é muito porra louca que é o seguinte então e eu vou providenciar a sua mudança aí no decorrer dessa semana maravilha e aí a gente vai ter uma outra reunião para ficar as entrelinhas aí mas de ter feito sabe que a legislação da cidade não muda né sim você consegue entender realmente você consegue botar isso 100% na sua cabeça né entendo a coisa da mesma forma e digamos que quem tá meio que por aqui vai ter um preço um pouco mais barato do que era feito antes tá ligado mas você vai poder ganhar um dinheiro no Miguel lá e a venda do produto vai ser diminuída no caso é para quem digamos que é aliado aqui entendeu fechou maravilha e quando a semana eu vou te providenciar a mudança e aí e aí Obrigado.